Eu, por mais que eu tente entender A falta que fazes aqui Nunca vou conseguir E nas promessas Que eu faço para te lembrar É quando eu consigo sonhar Com tudo o que foste para mim E é nos meus dias maus Quando já não sei quem sou Tento gritar ao céu Para que me possas ouvir E é nos meus dias maus Que gostava de te falar Para veres onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade Morro de saudade Mas eu sei Que estás aí A olhar por mim Vais comigo para todo lado E é no meu peito Que eu te tenho Eu, eu segui os teus conselhos Lutei por aquilo que quis E muito devo que a ti E é nos meus dias maus Quando já não sei quem sou Tento gritar ao céu Tento gritar ao céu Para que me possas ouvir E é nos meus dias maus E é nos meus dias maus Que gostava de te falar Para veres onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade De te ter aqui É verdade Morro de saudade Mas eu sei Que estás aí Ai, se eu pudesse Trazer-te de volta Nem que fosse Mais uma vez Ai, se eu pudesse Trazer-te agora Nem que fosse Só por uma hora Nem que fosse É verdade Morro de saudade De te ter aqui É verdade Morro de saudade Mas eu sei Eu sei que estás aí A olhar por mim É olhar por nós Eu sei que estás aí 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 Legenda Adriana Zanotto